Nesse vídeo a gente vai apresentar uns motores que tem aplicação tanto em robótica, automação, como em sistemas de pan e tilt. Esse anúncio aqui a gente vai dar ênfase a dispositivo pan e tilt. Qual é a característica principal desse motor? Eles são motores de 12 volts, são pequenos, de baixo consumo, tem a força suficiente para a implementação de um sistema de pan e tilt. As medidas deles vocês dão uma olhada no anúncio aí para vocês terem ideia das dimensões. O comprimento aqui pode-se dizer que nós temos, deixa eu dar uma olhada, por volta de 5,2 centímetros, o diâmetro dele é de 3,8 centímetros. O eixo é um eixo de 6 milímetros e o que a gente vai dar ênfase aqui é um vídeo que a gente vai mostrar para vocês com relação a diferença desse tipo de motor para outros motores com redução que você vai encontrar aí no mercado. O que nós estamos dizendo é que esse tipo de motor aqui pessoal, eles possuem um freio por inércia, o que é isso? Quando você corta a energia elétrica dele, o eixo do motor não para repentinamente. Existe uma inércia que faz ele ainda dar talvez uma volta ou menos, mas ele não para imediatamente que é o que vocês vão ver na sequência do vídeo. Uma coisa que a gente nota muito é que o pessoal parece que tem uma certa caída por utilizar motores de limpador de para-brisa, inclusive em girocrã. Pessoal, isso é um grande erro, tá? Por quê? Porque os motores de limpador de para-brisa, eles têm folga no eixo. Quando você utiliza um dispositivo desse tipo, com folga no eixo, assim que você frear o motor, você vai ter uma certa trepidação da imagem. Vamos dar uma olhada no que eu quero dizer com vocês com freio por inércia. Para a gente fazer um teste de inércia, pessoal, eu coloquei aqui uma fitinha de nylon para fixar no eixo do motor. Agora a gente vai ligar uma fonte de 12V comum, tá? Não é meu objetivo aqui colocar os sistemas de PWM, que o pessoal já está cansado de ver isso. Então, para eu deixar o vídeo um pouco mais rápido e objetivo, a gente não vai fazer isso. Esse motor aqui, pessoal, funciona com tensão de alimentação de 4,5 a 18V. Obviamente, com 4,5V você tem uma menor RPM e menor torque. E com os 18V você vai ter mais RPM e mais torque. Porém, nós vamos nos fixar nesse motor como sendo em 12V entre 13 e 15 RPM. Eu vou dar uma demonstração para vocês do que é o freio por inércia. Ligamos o motor. Então, o motor vai girar. Obviamente. E a gente vai desligar. Quando eu falar desliguei, pessoal, é porque eu desliguei, desliguei, perceberam, pessoal, que ele dá um pouquinho de giro no avanço? Vamos fazer isso novamente. Bom, vamos lá. Vamos acionar a fonte. Ligamos. Agora a gente vai desacionar a fonte. Perceberam? Desliguei novamente. Vamos fazer novamente. Quando eu falar desliguei, é porque eu cortei a corrente na fonte. Cortei a corrente. Percebeu, pessoal? Ela girou aproximadamente nesse ângulo até aqui embaixo. Tá certo? Essa é a diferença desses motores com aplicação em girocam e alguns motores que você encontra por aí que tem alta RPM. E você tem um ajuste muito difícil de precisão dele. Então, qualquer dúvida que você estiver, entre em contato. Nós temos somente cinco unidades desses motores. E se ele for rendável e a venda for constante, a gente vai começar a distribuir esses motores. No momento, é só um excesso de estoque que a gente tem, que a gente obteve para um cliente e acabou sobrando essas unidades. E aí E aí